Olá, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Graças a Deus e espero que com vocês também! Bom, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo diferente, tá? Estou indo fazer um passeio na casa da minha sobrinha em Santos. Ela mora lá em Santos. Ela está gravidinha. Então, eu e minha família estamos indo lá fazer esse passeio, fazer essa visita para ela. E eu vou estar mostrando para vocês um pouco lá do lugar, do nosso passeio, tá bom, pessoal? Eu moro aqui em Sorocaba e até chegar lá em Santos, lá onde a minha sobrinha mora, leva quatro horas. Então, vai ser uma viagem aí um pouquinho meia longa, mas se Deus quiser vai dar tudo certo e logo, logo a gente está chegando lá. Agora são sete horas, sete e meia da manhã e nós estamos saindo. Acredito que até o meio-dia, até umas onze e meia, mais ou menos, de onze e meia até meio-dia a gente chega lá. E daí eu vou estar mostrando um pouco para vocês, tá bom? Me acompanhe! E não se esqueçam de já ir deixando o seu joinha, tá bom? Se inscrevendo aí no canal para fortalecer aí o nosso cantinho. Deixar a sua mensagem positiva, sem spam, tá, pessoal? Porque está complicando muito aí esse negócio de spam. Então, tome cuidado para não deixar, tá bom? E ative o sininho. Então, bora lá, pessoal. Me acompanhe, então. Primeira paradinha da nossa viagem. Paramos aqui no Castelinho da Pamonha. Tá fazendo foto? Tá vendo foto? Tá vendo foto? Tá vendo? Eu, meu marido, meu cunhado, minha irmãzinha, meu filhote e agora vamos prosseguir em viagem, gente. Nos acompanhe. Passa muito o caminhão, por exemplo, até pegar a partida. O enigrante vai pegar aí no... Ah, não. Uma vez estava fechado aquela enigrante lá, só estava subindo. Ah, sim. Eles jogaram, não pegam essa recheira. É, tá bom mesmo. Então, vejamos, já estamos na noite. É, está cheio. Tá bom. Agora nós estamos descendo a serra. E aí, então, que eu acho 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 A gente tem que ir lá. A gente tá com um machado mesmo. A Serra de Santo está limperta com uma fumaça Não é pra ter mais fumaça né cara, tem brinco aí é de brinco A gente não consegue ver aquele verde que é de brinco Será que é que está confusando? Talvez estava de brinco É doido pessoal O tempo mais para frente não é? É Ah, você está tomando um minuto de contêiner? Ah, agora já está perto É 5 minutos Não precisa rodar bastante esquina né Não é uma frição né Esse túnel aqui é muito comprido? Ah Esse túnel aqui é muito comprido? Não entendi Esse túnel aqui é muito comprido? É, é comprido, é comprido Nossa, tudo aqui é comprido esse Vai lá Acho que deve dar 2 quilômetros e pouco né cada um Não, vai 5 quilômetros cada um que está duplicando Marca ali, Alvo, 4 e não sei o que Cada que sai de um aí com ele É Esse é 2 quilômetros Ele parece que é 4 Ah, é só um bracinho Ah, é só um bracinho Tem que ser maior, é 3 É 3, é Para fazer uma coisa dessa né cara A cara tem que ter uma estrutura que não é brincadeira né cara Agora acabou É 4 então né É 4, é Agora já era Agora é saída para o Guarujá, para o Itanhaém, para... Também seria eu aqui Só para o Pai Greta não É Para o Guarujá Sim Vai Greta Ah, acho bonito esse aqui Olha que linda Olha que linda Olha que linda Olha que linda, Pedro, que está com muito neve Não, vai é de neblina mesmo Não, vai é de neblina mesmo De neblina Agora é Eu ia muito Já foi para a Terezinha de Guarujá Já Cada um veio com o meu Ele era caseiro lá Aí nós íamos para lá E Guarujá E Guarujá Ia direto aquele amigo , meu Chicão Embaçado, saca! Como chama pra... Esqueci o nome Vai por ali também São Sebastião Sim, por Cubatão, né? São Sebastião, é Tioga É outro nome que tem aqui Perto de Santos, como chama Que vai por aqui, que retorna Esse cagó esqueci o nome É por lá também Não tá focando 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 Mas tomando as devidas Precauções, né? Só mesmo dando uma andadinha Pra dar uma olhadinha E curtir um pouco Esse mamãe maravilhoso Que delícia Não tá focando 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 Tira focando Tira focando Tira focando Tira focando Tira focando Estão aqui curtindo um pouquinho a praia, vamos lá.